Em homenagem aos 160 anos da Polícia Militar do Estado do Paraná, na noite desta quarta-feira, na Igreja Presbiteriana Independente de Rolândia, foi realizado pelo 15º Batalhão da Polícia Militar um culto em ação de graças pela data e também em homenagem aos 41 alunos do curso de formação de soldados. Ontem nós realizamos na sede da EPI aqui em Rolândia um culto de graças a Deus pelos 160 anos da Polícia Militar e também já comemorando o encerramento do curso de formação de soldados realizados aqui pelo 15º Batalhão. Foi um momento muito especial, onde policiais militares, não só daqui de Rolândia, mas também de Cambé, Cornélio Procópio, Arapongas, de Londrina, estiveram presentes nesse culto de ação de graças a Deus pelo aniversário da Polícia Militar do Paraná. São 160 anos de trabalho da Polícia Militar dedicado ao Estado do Paraná e nós achamos que não haveria outra forma de agradecer por esse tempo todo a Deus se não realizar um culto e foi o que aconteceu ontem nas dependências da Igreja Presbiteriana Independente. Nós tivemos ali, além da participação dos policiais militares, nós tivemos também pessoas da comunidade de Rolândia que estiveram lá presentes, prestigiando esse evento, autoridades do município estiveram lá e nós podemos contar com a participação geral de policiais, inclusive ali na administração dos cânticos, os policiais militares fardosos ali, louvando a Deus. Então, foi um momento muito especial e nós tivemos essa oportunidade de fazer isso e para nós foi prazeroso. Além de comemorar o aniversário da corporação, 160 anos, nós também comemorarmos e louvarmos a Deus ali pela formatura desses 41 novos policiais, que dentro em breve estarão aí sendo distribuídos em toda a área do 15º Batalhão para poder desempenhar aí todas as funções, todas as atividades, tudo aquilo que eles aprenderam durante esse período de formação. Então, foi um período muito especial ontem, a participação das pessoas da comunidade também foi bem bacana, foi um evento bem gostoso. Quanto à formatura dos 41 alunos do curso de formação de soldados, será realizada uma programação especial composta por várias solenidades. É, nós já terminamos totalmente aí a parte de sala de aula, todas as matérias administradas em sala de aula, a parte prática também já está encerrada, eles estão agora fazendo um estágio final para esses últimos dias, né? Então, nós teremos agora como parte de encerramento do curso, nós vamos ter amanhã, sexta-feira, um jantar que vai ser feito para os alunos, para os formandos, os seus familiares. Nós vamos contar com a presença aí de vários comandantes da região do 15º. Teremos a presença confirmada do comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, vai estar presente também nesse evento. E é um momento onde nós poderemos ali estar nos descontraindo, né? Celebrando esse encerramento do curso, com os policiais, os seus familiares, todos ali participando desse evento, que é muito importante. E a programação que está destinada aí para a formatura dos policiais é para o próximo dia 20 de setembro, a data prevista é 20 de setembro, onde nós teremos ali na cidade de Londrina, ainda a ser definido o local se será na sede do 5º Batalhão ou se vai ser ali de fronte às dependências do Comando Regional. Será, então, aí a data prevista para a formatura de todos os policiais da área do 2º CRPM, ou seja, de todos os batalhões, de todas as unidades que fazem parte do CRPM. Será uma formatura única, será uma solenidade única. E logo após isso aí, nós estaremos, então, distribuindo os demais policiais, os nossos policiais, em toda a área do 15º Batalhão. Até essa data, os policiais continuarão trabalhando em estágio, estão fazendo estágio, já estão realizando policiamento não só em Rolândia, mas em outros municípios da área do Batalhão. Eles já estão desenvolvendo bastante atividades, eles continuarão nessas atividades de estágio até próximo dessa data. E no dia 20 de setembro, se confirmado realmente essa data, será a formatura deles. A partir daí, eles deixam de ser soldados de 2ª classe e passam a ser promovidos a soldados de 1ª classe e já estão aptos a servir a sociedade paranaense.